Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao estudo do livro Dimensões Espirituais do Centro Espírita, de Sueli Caldas Schubert. Pogamos a espiritualidade amiga que nos auxilia para a execução desse trabalho, que possamos passar as reflexões do estudo deste mês, de forma a completar, a complementar o nosso conhecimento a respeito do funcionamento da casa espírita, tanto no plano espiritual, quanto no plano material, e nos conscientizarmos do nosso papel em todo esse trabalho que é executado no centro que nós frequentamos. Dessa forma, então, passaremos ao compartilhamento da tela, para podermos trabalhar com o nosso material desse mês. Isso, sim. Então, neste mês, nós vamos conversar sobre o capítulo 6, que trata da reunião mediúnica. Para a nossa introdução, nós trouxemos alguns trechos do livro dos médios, ou o guia dos médios e dos evocadores, que trata um pouco dessa questão da reunião mediúnica. Então, a princípio, na questão 331, Allan Kardec traz para a gente que uma reunião é um ser coletivo. Ou seja, nós temos duas ou mais pessoas reunidas, e isso faz com que hajam qualidades, propriedades, condições de cada uma dessas pessoas, que faz com que seja, de fato, um coletivo. Nós temos mais de uma pessoa reunidas em um local. Então, as qualidades e as propriedades são a resultante dessas pessoas, ou seja, e isso precisa formar como se fosse um peixe. E esse peixe mais forte ficará e mais homogêneo será, se houver, de fato, a compreensão de que essas pessoas, elas têm que estar numa mesma sintonia. Então, ele completa dizendo assim, que este peixe tanto mais força terá, quanto mais homogêneo for, se houver compreendido bem, sobre a maneira por que os espíritos são avisados do nosso chamado. Facilmente compreenderá o poder da associação dos pensamentos dos assistentes. Inicialmente, a gente precisa fazer uma observação que, na época de Allan Kardec, era muito comum haver a evocação de determinados espíritos. Hoje, isso já não é uma realidade nas reuniões mediúnicas. Quem determina, de fato, a presença dos espíritos naquela reunião são os coordenadores espirituais e não os coordenadores encarnados. Mas, mais à frente, nós vamos ver isso com mais calma. Então, desde que o espírito é, de certo modo, atingido pelo pensamento, como nós somos pela voz, 20 pessoas unindo-se com a mesma intenção, terão necessariamente mais força do que uma só. Mas, a fim de que todos esses pensamentos concorram para o mesmo fim, preciso é que vibrem em uníssono, que se confundam, por assim dizer, em um só, o que não pode dar-se sem a concentração. Ou seja, é necessário que todas as pessoas que participam dessa reunião mediúnica, elas tenham a consciência de que precisam estar vibrando com uma mesma finalidade. Ou seja, elas se preparam, cada uma da sua forma, mas se preparam com o objetivo de participar dessa reunião, para que haja, de fato, uma harmonia desse conjunto. Então, toda reunião espírita deve, pois, tender para a maior homogeneidade possível. Está entendido que falamos das reuniões em que se deseja chegar a resultados sérios e verdadeiramente úteis. Se o que se quer é apenas obter comunicações, sejam estas quais forem, sem nenhuma atenção à qualidade dos que as deem, evidentemente, desnecessárias se tornam todas essas precauções. Mas, então, ninguém tem que se queixar da qualidade do produto. Bom, nesse caso, vale a pena nós chamarmos a atenção que a organização da reunião, ela tem que se dar com muita responsabilidade. Todos os participantes, dos dirigentes, até os médios que participam, a assistência que, por acaso, seja permitida participar da reunião. O que hoje, isso numa reunião mediúnica, não é muito comum. E todas as pessoas envolvidas nesse trabalho precisam estar cientes das responsabilidades que assumem para estar participando da reunião mediúnica. Então, vamos falar dos tipos de reunião. Ainda no livro dos médios, nós temos, no capítulo 29, no item 324, a classificação das reuniões mediúnicas segundo a natureza, de acordo com o que Allan Kardec coloca para a gente, sendo frívolas, experimentais e instrutivas. Nas reuniões frívolas, são constituídas de pessoas que se interessam predominantemente pelo aspecto do passatempo e do divertimento por meio das manifestações de espíritos levianos que têm a inteira liberdade para atiçarem a curiosidade e o interesse dos participantes com relação às coisas banais. Vamos citar uns exemplos. Nós sabemos que, no início, as mesas girantes, elas tinham duas conotações. A primeira conotação era, de fato, chamar a atenção, especialmente daqueles pesquisadores sérios que viriam a se interessar pelo fenômeno, mas para poder entender o que acontecia. Mas tinha também as outras pessoas que se reuniam nos salões para verem a mesa girante somente pelo aspecto do passatempo mesmo, porque era interessante, era curioso ver tudo aquilo acontecendo. Então, desse ponto de vista, da falta de comprometimento dessas pessoas com o que, de fato, acontecia na seriedade das mesas girantes, as pessoas se reuniam como se fosse de uma forma frívola, de uma forma descompromissada, apenas como se fosse uma grande diversão. As reuniões experimentais têm mais particularmente, por finalidade, a produção de manifestações físicas de fenômenos objetivos. Elas são promovidas pelos espíritos superiores para que sejam reveladas aos homens as leis que regem o mundo invisível e suas relações com o mundo físico, constituindo-se poderoso meio de convicção para muitos. Esse tipo de reunião, normalmente, ela se dá a título de experimentação mesmo. Deem um pesquisador, participa da reunião para poder atestar a veracidade da produção daquele fenômeno, daquela manifestação física. Então, ainda tem alguns tipos de reuniões experimentais? Sim, ainda tem alguns tipos de reuniões experimentais. Mas, na época do início da codificação, isso era mais comum, porque havia a necessidade dessa comprovação. A ciência tem, por um dos seus pilares, observar a manifestação dos fenômenos para poder atestar de que aquilo é realmente verdadeiro ou falso. As reuniões instrutivas são as que ensejam orientações e experiências de crescimento intelecto-moral para as pessoas que delas participam. O ascendente moral da presença dos espíritos nobres deve ser assegurado mediante interesse dos encarnados pelas questões sérias, o que denota a aspiração sincera de se instruírem e melhorarem. Ou seja, nós vamos receber as orientações da espiritualidade para que nós possamos enriquecer o nosso conhecimento e o nosso melhoramento moral. Então, Kardec reforça a seriedade como condição primordial, esclarecendo que séria na acepção integral da palavra só é a reunião que cogita de assuntos úteis com exclusão de tudo mais. Ou seja, ninguém vai para uma reunião instrutiva para tratar de assuntos de pouca importância ou que seja de interesse estritamente pessoal. Uma questão de perguntas e respostas a respeito de questões da sua própria vida. Então, isso não denotaria e não denota a seriedade de uma reunião instrutiva. São nessas reuniões instrutivas e sérias que se pode receber os ensinos da doutrina e aprofundá-los mediante exame das proposições morais dadas pelos espíritos, do estudo dos fatos e da pesquisa sobre a teoria e causa das manifestações mediúnicas. Essas são as reuniões que hoje denominamos no movimento espírita de mediúnicas e que serão o objeto de uma série de reflexões para sinalizarmos alguns aspectos indispensáveis à guisa de modesta contribuição para quantos delas participam no sentido de conscientizá-los melhor quanto às responsabilidades inerentes a essa participação. Divaldo Franco, em abril de 1980, na União das Sociedades Espíritas, declarou que existem pessoas que afirmam gostar das reuniões mediúnicas porque nelas vão fazer a caridade. Esse pensamento não é correto, porque, na verdade, ali é o lugar onde vamos aprender e receber a caridade, conforme ele mesmo esclarece. Justificando o seu conceito, Divaldo esclarece que o espírito em sofrimento, a quem pressupomos estar socorrendo, é que nos está fazendo a caridade porque está dizendo sem palavras. Olha o que aconteceu comigo. Ou você muda o seu comportamento ou vai acontecer com você a mesma coisa. O que acontece? Na reunião mediúnica, quando nós atendemos os espíritos em sofrimento, eles trazem para nós as suas dores, mas trazem também as suas experiências. Então, da mesma forma que nós estamos atendendo esse espírito em sofrimento, esse espírito também nos atende, nos proporcionando a oportunidade do aprendizado e da reflexão. Agora vamos passar para os objetivos das reuniões. Então, esse primeiro objetivo das reuniões mediúnicas já é a própria instrução dos participantes encarnados, que seja, portanto, o nosso propósito constante de aproveitar cada lição, cada depoimento, como uma oportunidade de aprender uma instrução prática que os bons espíritos estão nos desejando. Então, além da questão da caridade que nós praticamos numa reunião mediúnica, existe fundamentalmente a questão da instrução para todos nós. Então, é importante nós observarmos que cada vez que nós atendemos um espírito em sofrimento numa reunião mediúnica, ou estamos recebendo, sim, já uma orientação da espiritualidade superior ou do mentor da casa ou do mentor do trabalho, que seja para nós uma oportunidade efetiva de aprendizado. No livro O que é o Espiritismo? No capítulo 2, no item 50, Allan Kardec afirma que o fim providencial das comunicações é convencer os incrédulos de que tudo para o homem não se acaba com a vida terrestre e dar aos crentes ideias mais justas sobre o futuro. Mais uma vez, aparece claramente a importância do aprendizado para os participantes das reuniões mediúnicas, que são os crentes, no dizer de Kardec. Sobre isso, nós devemos acrescentar que o convencimento na época se dava no início da codificação pela necessidade de mostrar para as pessoas que o Espiritismo, que a doutrina espírita não era uma brincadeira, não era algo sem seriedade. Então, havia a necessidade que essas comunicações trouxessem mais esclarecimentos, especialmente para os incrédulos. e daí surge, então, a colocação adicional, que é o convencimento desses incrédulos, que era propiciado como decorrência das comunicações obtidas nas reuniões mediúnicas. Então, esse era o segundo objetivo dessas reuniões. Só que nós não devemos entendê-lo como se fosse um proselitismo vulgar, ou seja, uma forma de catequizar pessoas, arremessando informações espíritas contra as crenças alheias, sem qualquer preocupação com respeito devido às liberdades individuais. Desculpa. O que acontece? Se você está conversando com uma pessoa que duvida da seriedade da doutrina espírita, nós temos meios, através da própria doutrina, de explicar para essas pessoas como funciona a doutrina espírita, ou seja, naquilo que nós cremos dentro da doutrina espírita. nós não queremos de forma alguma desrespeitar o credo de cada uma das pessoas que não acreditam naquilo que nós acreditamos. Então, nem se entenda que para convencer os incrédulos devamos abrir mão, abrir as nossas reuniões mediúnicas aos negadores sistemáticos, aos materialistas e gozadores de todos jás, sem o mínimo conhecimento do que ali se passa e totalmente desarmonizados para tão relevante cometimento, pois foi exatamente o contrário que preconizou Kardec no item 34 de O Livro dos Médiuns no capítulo 3, que é intitulado Do Método e em todo o capítulo 29 da Monumental Obra. Então, o que acontece? É, não faz sentido, e não fazia sentido na época do início da codificação, trazer para a reunião, para dentro da reunião mediúnica, uma pessoa que claramente não estava em sintonia com o que ia acontecer ali. Por quê? Porque se ela não estava crendo no que estava acontecendo, ela iria debochar em todo momento do que poderia estar acontecendo ali, e não é esse o objetivo. Então, dentro da reunião mediúnica, deve estar participando aqueles que estejam efetivamente harmonizados com o trabalho que ali se realiza. Convencer os incrédulos é tarefa muito mais da doutrina que do fenômeno, pois que aquela transcende a este conferindo-lhe bases interpretativas legítimas e sólidas. Ou seja, o que nós temos dentro da codificação é mais do que suficiente para que nós possamos usar os argumentos necessários com aqueles que são incrédulos, mas ainda assim fazem perguntas e têm os seus questionamentos a respeito do que acontece numa reunião mediúnica, por exemplo, ou do que acontece a nível de fenômeno dentro da doutrina espírita. O fenômeno não vem ali para comprovar se é verdadeiro ou falso. Para os incrédulos, daquilo que nós cremos, nós temos a própria doutrina, nós temos hoje uma literatura acessória muito farta e muito segura nos dando condição de conversar com essas pessoas e mostrando aquilo que nós acreditamos sem de forma alguma ferir o credo de ninguém. Não passou despercebido a Kardec um outro aspecto das reuniões mediúnicas, que é a finalidade complementar da instrução e sua consequência lógica, ou seja, a ação bem-fazeja, a oportunidade de sermos úteis aos nossos semelhantes enquanto nos instruímos. Foi por isso que ele escreveu no capítulo 25 de O Livro dos Médiuns no item 281, que a evocação dos Espíritos tem, além disso, a vantagem de nos pôr em contato com Espíritos sofredores, que podemos aliviar e cujo adiantamento podemos facilitar por meio de bons conselhos. E este é o terceiro objetivo das reuniões mediúnicas, decorrente dos demais. Esta finalidade está perfeitamente embasada em posições religiosas, pois Jesus definiu claramente a importância das terapias socorristas aos Espíritos sofredores da erraticidade ao recomendá-las aos seus discípulos, conforme anotou Mateus no capítulo 10, versículo 4. Onde se lê? Tendo chamados os doze discípulos, deu-lhes autoridade sobre Espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. E também no versículo 8 se lê? Curai enfermos, ressuscitai os mortos, purificai leprosos, expelir demônios, de graça recebestes, de graça dai. Então, no momento em que nós estamos nos instruindo com as experiências daqueles Espíritos que estão em sofrimento, que vêm à mesa mediúnica para que possam ser tratados, nós estamos nos instruindo com as suas experiências e estamos colaborando para que esse Espírito entre num estado de melhoria, para que ele possa melhorar naquele momento o seu sentimento, a sua condição emocional, a sua condição espiritual. é com essa finalidade que nós temos então o terceiro objetivo clarificado para a gente. E para os médiuns nós trazemos algumas observações. As qualidades morais dos médiuns que os médiuns devem ter e desenvolver são os atributos morais da bondade, da benevolência, do amor ao próximo, da simplicidade. O desprendimento das coisas materiais. A mediunidade ela não é atribuída ao médium pela sua condição moral. E um médium imperfeito pode ter a faculdade mediúnica mais desenvolvida do que um médium digno. No entanto, o uso que faz da mediunidade pode sim interferir nas qualidades de suas mensagens. Bom, então, precisamos desenvolver, ter e desenvolver sempre, constantemente, o tempo todo. a bondade, a benevolência, o amor ao próximo, a simplicidade. Isso temos que ter para conosco para podermos, então, dar aos outros. O desprendimento das coisas materiais significa, exatamente, ter o desapego. Você tem os seus bens, você tem as suas coisas materiais, mas você não é apegada a elas. Você sabe que em algum momento isso vai ficar aqui e você vai seguir o seu caminho enquanto espírito. A mediunidade, nós já sabemos, é uma condição orgânica, então, ela não está assim, diretamente ligada à condição moral. Um médium perfeito pode ter a sua faculdade mediúnica mais desenvolvida do que um médium digno. E o que é um médium digno? Um médium digno é aquele que tem e desenvolve os atributos morais de que falamos há pouco. A bondade, a benevolência, o amor ao próximo, a simplicidade. Então, é por conta disso que nós colocamos que o médium ele é imperfeito por quê? Porque nós não somos perfeitos. Nós cometemos erros, nós temos os nossos deslizes, nós temos as nossas questões de personalidade que precisamos estar sempre desenvolvendo. então, nós ainda assim estamos buscando ter e desenvolver os atributos morais para que nós possamos melhorar a cada dia cada vez mais. Aquele processo da reforma íntima que nós sabemos que precisamos fazer o tempo inteiro. E o médium digno é exatamente esse que se esforça, mas ele é imperfeito também, mas ele se esforça mais do que aquele que não dá tanta importância a essa melhora. Então, por conta disso, no desenvolvimento das nossas qualidades morais, no nosso esforço de sermos melhores a cada dia, nós temos condição de trazer mensagens mais seguras, mais efetivas, mais claras, ao passo que o médium que é realmente imperfeito no sentido de que ele não se ocupa de se melhorar, de melhorar as suas qualidades morais, ele pode trazer mensagens mais frívolas, mensagens de espíritos mais inferiores, mais negativos, que não contribuirão para o nosso aprendizado, nem para o nosso melhoramento moral. Então, é essa atenção que nós precisamos ter. E aqui trazemos da FEB, do estudo de mediunidade, um quadro que fala sobre o preparo para a reunião mediúnica, cultivar bons hábitos de vida. Cultivar bons hábitos de vida não é somente no dia da reunião, faz parte de todo esse processo de desenvolvimento das nossas qualidades morais, dos nossos atributos morais. Então, cultivar bons hábitos de vida é uma constância. elevar o pensamento pela prática da oração e leitura edificante, cuidar da alimentação e do repouso físico e mental, manter-se atento e administrar com eficientes os impedimentos surgidos no dia da reunião mediúnica. Então, elevar o pensamento pela prática da oração e leitura edificante também são hábitos que nós devemos cultivar diariamente se possível, mas pelo menos com bastante frequência. cuidar da alimentação e do repouso físico e mental é um preparo que o médium deve fazer para contribuir para a fluidez do trabalho. Manter-se atento e administrar com eficiências os impedimentos surgidos no dia da reunião mediúnica. É sabido pelos médiums que no dia da reunião mediúnica há uma tendência de tudo dar errado naquele dia. Então, nós precisamos administrar os destemperos que nós temos com algumas questões inconvenientes do nosso dia para que quando nós chegarmos no momento da reunião mediúnica nós continuarmos permanecermos harmonizados para o trabalho independente das intempéries que tivemos durante o dia e no percurso até chegar no local da nossa reunião. E aqui Emmanuel traz para a gente também uma frase uma consciência com relação a isso. Então, se tens a consciência desperta perante as necessidades da própria alma entenderás facilmente que a mediunidade é recurso de trabalho como qualquer outro que se destine à edificação. A mediunidade é exejo de serviço e aprimoramento resgate e solução. E aqui nós vamos falar um pouco da influência moral do médium que está no livro dos médiums no capítulo 20. Então, é um consenso doutrinário que a presença ou ausência de faculdade mediúnica desenvolvida não guarda relação com a moralidade do médium. Ou seja, nós podemos ter um médium com excelentes capacidades mediúnicas mas a sua questão moral está deficiente. A faculdade propriamente dita reside no organismo ou seja, todos nós somos médiums em algum grau. O mesmo porém não se dá com o seu uso que pode ser bom ou mal de acordo com as qualidades do médium ou seja, um médium que não procura melhorar as suas condições morais pode querer usar indevidamente a sua faculdade mediúnica com uma finalidade diferente daquela que é proposta pela doutrina espírita. E aí nós temos a influência moral e a mediunidade. Um dos aspectos que influenciam bastante na comunicação é a vaidade do médium. Alguns se esquecem de que são simples intermediários e passam a se enxergar como heróis. Nesse caso, além de serem vítimas de espíritos mal intencionados, podem ainda sofrer paralisações relacionadas à mediunidade. Então, com relação à primeira frase, o que nós podemos fazer? A vaidade é uma questão que precisa ser muito observada pelo médium. O trabalho é em conjunto. Nós temos a nossa equipe espiritual e fazemos parte da equipe dos encarnados. Cada um de nós tem um compromisso com esse trabalho. A mediunidade traz para a gente uma responsabilidade de termos consciência de que nós estamos ali exatamente sendo o intermediário desse trabalho. Nós estamos participando do trabalho, temos responsabilidade sobre isso, a nossa mediunidade existe de uma forma mais ostensiva para atender as necessidades do trabalho, tanto do ponto de vista da instrução como do ponto de vista do auxílio, mas dependendo dos resultados que são conseguidos com esse trabalho, nós devemos sempre lembrar que o trabalho não é só nosso. Embora a mediunidade seja uma condição orgânica, o trabalho mediúnico depende da assistência da espiritualidade e do comprometimento do médium. Então a responsabilidade do médium está também relacionada à questão da vaidade, para que ele não se deixe influenciar pelos resultados achando que o mérito é dele, o trabalho é dele, mas o mérito é daquele que está sendo atendido. Então nós precisamos ter essa consciência para que nós não entremos em perda daquilo que realmente interessa, que é executar o nosso trabalho com humildade, com seriedade e com responsabilidade. Então, dependendo da situação da reunião, dependendo do que foi conseguido, nós devemos lembrar sempre que somos intermediários, nós não somos heróis, nós não estamos ali na condição de salvar ninguém, mas estamos na condição daquele que está ali para se instruir e para colaborar. E o que pode acontecer? se eu me deixo levar pela vaidade do resultado de um trabalho do qual eu participei, também como parte dessa equipe que colabora para que o trabalho seja executado, eu posso começar a sofrer a influência de espíritos mal-intencionados. E aí eu entro num processo de obsessão que vai comprometer o trabalho e dependendo da situação, a própria espiritualidade afasta essas questões relacionadas à mediunidade. Para que não haja um comprometimento até da situação do próprio médium comprometer alguns compromissos da sua reencarnação para que isso não fique pior no lugar de ficar realmente melhor. No lugar de eu atender aquilo que eu me comprometi antes de encarnar, isso acabe comprometendo ainda mais as minhas dívidas e as minhas responsabilidades com relação a isso. Um grupo mediúnico homogêneo. Conseguir esse grupo mediúnico homogêneo no qual os seus integrantes estejam em boa sintonia e afinização que cultivem o mesmo ideal, que entendam a grande responsabilidade assumida e que estejam buscando com a mesma intensidade a própria transformação moral, talvez seja algo impossível de ser alcançado. Razão pela qual o codificador ressalta que a reunião é um ser coletivo, a fim de chamar atenção para a contribuição de cada um no conjunto dos trabalhos. Então, eu sou um médium que tem uma determinada característica e tem uma determinada responsabilidade sobre isso. E também eu tenho a minha personalidade, eu tenho as minhas questões do dia a dia, eu tenho as minhas questões familiares, as minhas questões de trabalho, enfim, todo um conjunto que forma essa pessoa que está aqui, esse espírito encarnado que está aqui. Além de mim, os outros integrantes dessa reunião também têm as suas características pessoais. por isso nós fizemos questão de marcar em negrito o que nós precisamos de um grupo homogêneo, uma boa sintonia e afinização, ou seja, todos esses participantes têm que se preparar, têm que estar sintonizados com o trabalho que será realizado naquele dia, têm que estar afinizados com aquele trabalho, o grupo tem que ser realmente coeso, o grupo tem que ser realmente fechado, no sentido de que um sabe que pode contar com o outro, um sabe que pode realmente confiar no trabalho do outro, cultivando o mesmo ideal, então, qual é o ideal? O ideal é que o trabalho realmente aconteça e se faça da melhor forma possível, tendo em mente que você não está ali para um trabalho qualquer, você tem uma responsabilidade que você assumiu, lembra? Nós somos uma equipe, nós vamos passar todo estudo deixando isso muito claro, nós somos uma equipe, uma equipe formada de encarnados e desencarnados, então, para que essa equipe, ela trabalhe de uma forma coesa, é necessário que todos os membros desse grupo tenham em mente que aquilo é um trabalho de responsabilidade, a equipe espiritual sabe que pode contar com aqueles participantes, pelo menos de uma forma bastante assídua, de uma forma bastante responsável para que o trabalho aconteça. Então, enquanto nós estamos nos preparando aqui no campo da materialidade para a participação do trabalho, mantendo uma boa sintonia, mantendo uma afinização que o trabalho será executado, cuidando da nossa alimentação, cuidando da nossa higiene, tanto física, quanto mental, quanto emocional, quanto espiritual, cultivando esse ideal de que nós estaremos juntos, reunidos, para que o trabalho se dê da melhor forma possível. Então, isso tudo faz com que a equipe espiritual já vá planejando aquele trabalho. Um pouquinho antes nós falamos que hoje em dia quem coordena a participação dos espíritos desencarnados que serão atendidos, que serão ouvidos na reunião mediúnica, é a equipe desencarnada que participa do trabalho conosco. Então, eles já sabem, olha, vamos colocar, vamos colocar, por exemplo, a gente sabe que a Cristina vai participar da reunião hoje. Então, a Cristina reúne algumas condições necessárias, algumas condições positivas para atender esse ou aquele espírito, ou esse e aquele espírito. a gente sabe que a gente pode contar com a Cristina. A menos que aconteça uma coisa assim, muito, muito grave que impeça a minha presença, eles sabem que vão contar comigo na reunião daquela noite. Então, é muita responsabilidade. O trabalho é da espiritualidade, mas o trabalho também é nosso. Nós estamos trabalhando na parte material, na parte física do centro espírito. Não podemos nunca dispensar a nossa responsabilidade. Não podemos nunca colocar só na conta dos espíritos desencarnados a responsabilidade da execução do trabalho e do sucesso dele. Então, considerando tudo isso, nós precisamos estar também buscando com a mesma intensidade a transformação moral. Então, eu tenho que estar imbuída em melhorar o meu moral, melhorar os meus defeitos, melhorar as minhas falhas, para que eu possa, de fato, estar entrando cada vez mais em consonância com aquele grupo, que a gente fique cada vez mais coeso, fechando um feixe cada vez mais forte. Esse é o objetivo. Então, é dessa forma que, mesmo sabendo que cada pessoa é uma pessoa, cada espírito é um espírito e cada um de nós tem o seu próprio compromisso mediúnico, uma vez que nós estamos reunidos nesse grupo, a homogeneidade desse grupo se dá pelo esforço de cada um para garantir a boa sintonia, afinização, cultivar o mesmo ideal, ter realmente consciência da grande responsabilidade que a gente assume e buscar, cada um sabe que cada um está buscando com a mesma intensidade a própria transformação moral. Cada um no seu tempo e cada um no seu esforço. Então, é por isso que, mesmo sendo um ser coletivo, se o grupo se compromete a alcançar esses resultados, com certeza haverá uma questão homogênea desse grupo que será indiscutível. E, ainda assim, de vez em quando, teremos algumas coisas para ajustar. homogêneidade, ele evidencia a questão da homogeneidade que deve ser constantemente buscada para que as atividades cresçam em produtividade. Todavia, o que se observa é exatamente essa dificuldade nos grupos mediúnicos que, com frequência, estão mais para heterogeneidade. Por quê? Principalmente quando, do início da formação do grupo, até que haja, de fato, essa sintonia, até que todo o grupo realmente abrace o trabalho de uma forma mais integral, a questão de haver essa harmonização ainda fica difícil de acontecer. Conforme vão chegando novos membros no grupo, também tem essa dificuldade, até que se sintonize com o grupo inteiro. Mas nada que não possa ser resolvido, nada que não possa ser alcançado. Então, a Sueli traz para a gente os conceitos de homogêneo e heterogêneo de acordo com o que está no dicionário do Aurélio. E ela coloca para a gente assim, homogêneo significa cujas partes são ou estão solidamente ou estreitamente ligadas, cujas partes ou unidades não apresentam ou quase não apresentam desigualdades ou altos e baixos. E o heterogêneo que é de diferente natureza, composto de partes de diferente natureza. Então, infere-se, pois, que a dificuldade maior é alcançar a homogeneidade de pensamentos e vibrações. E é o que ensina León Denis. E ele coloca para a gente o seguinte, que nas comunicações espíritas, a dificuldade, portanto, consiste em harmonizar vibrações e pensamentos diferentes. É na combinação das forças psíquicas e dos pensamentos entre os médiuns e experimentadores de um lado e entre estes e os espíritos do outro que reside inteiramente a lei das manifestações. Prosseguindo, Denis explica que as condições são favoráveis quando os participantes constituem um grupo harmônico, isto é, quando pensam e vibram em uníssono. No caso contrário, os pensamentos emitidos e as forças exteriorizadas se embaraçam e anulam reciprocamente, podendo, inclusive, comprometer o resultado no trabalho. E aqui nós trouxemos do livro dos médiuns, da primeira parte no capítulo 3, item 27 e 28, o que Allan Kardec dizia para a gente do que é um médium experimentador. Então, ele traz para a gente o seguinte, que para esses o espiritismo é uma ciência de observação de fatos curiosos que são as manifestações mediúnicas. Interessam-se apenas pelos fenômenos científicos sem se aterem à parte filosófica e religiosa da doutrina. Muitas vezes, por ignorância de dirigentes espíritas, participam de sessões mediúnicas em completo despreparo espiritual e intelectual. Então, o que acontece? Os médiuns experimentadores, eles são os observadores, são aqueles que estão ali analisando a veracidade do fenômeno. Só que, mesmo para esses participarem, é de bom tom que eles estejam preparados para isso, que eles tenham algum conhecimento intelectual e espiritual a respeito do assunto para que não comprometa a harmonia do trabalho. Então, aqui nós temos a demonstração do que seria uma reunião mediúnica. a princípio, aqui seriam espíritos que estariam aguardando atendimento, aqui os mentores, os encarnados que participam da reunião, então, nós teríamos mais ou menos essa visão desse ambiente mediúnico. aqui nós temos os fundamentos e as finalidades da reunião mediúnica, e não esquecer que o pensamento ele vige na base de todos os fenômenos da sintonia da esfera da alma, isso é um trabalho de alma encarnada para espírito desencarnado e vice-versa. Então, aqui ele coloca que exercitar a faculdade mediúnica de forma saudável e segura e em harmonia com os princípios da doutrina espírita e do evangelho de Jesus. Participar e refletir a respeito das orientações e esclarecimentos resultantes do intercâmbio mediúnico. Auxiliar encarnados e desencarnados envolvidos no processo de reajuste espiritual. Cooperar com benfeitores espirituais no trabalho de defesa da casa espírita. Aprender a desenvolver a humildade, fraternidade, solidariedade no trato com encarnados e desencarnados, que é um esforço contínuo de transformação moral. As etapas de realização dessa reunião. Tem uma fase preparatória ou de abertura, onde acontece a harmonização mental e fluídica da equipe, a fase de desenvolvimento, que é a manifestação dos espíritos e o diálogo com eles, e a fase de encerramento, que é uma irradiação mental, uma prece final e uma avaliação do trabalho do dia. Vamos falar agora individualmente de cada fase. A fase preparatória de abertura não deve ultrapassar 30 minutos. Essas recomendações estão no estudo de mediunidade da FEG. Então, vem o fechamento das portas, a garantia da privacidade da reunião, a leitura inicial de uma página evangélica doutrinária, sem comentários, e aqui ele coloca os exemplos de livros. Aí, depois, tem a leitura preparatória de um dos itens de um evangelho segundo o espiritismo, seguindo de uma das questões do livro dos espíritos. Na fase da manifestação dos espíritos, é recomendado não ultrapassar 60 minutos. Então, evitar as monopolizações, duas comunicações psicofônicas de espíritos sofredores por médio, ou seja, você tem uma mesa mediúnica que tenha cinco médiums, por exemplo, mas só um traz comunicação e os outros não trazem comunicação. Então, evitar esse tipo de monopolização, porque também sacrifica aquele médium. Os outros não estão contribuindo, mas só um fica sendo sacrificado. Então, é preciso rever essa logística do trabalho. Controlar o tom de voz nas comunicações psicofônicas. Isso é muito importante porque o médium tem controle sobre o espírito que ele está dando comunicação. Então, o espírito está em um estado de perturbação muito grande e ele quer gritar, ele quer bater na mesa, ele quer falar palavras de baixo calão, ele quer usar termos muito ofensivos na mesa no momento da sua comunicação, o médium tem condição de controlar esse tipo de reação do espírito comunicante e controlar também o tom de voz. Então, evitar diálogos muito longos ou muito rápidos, manter-se atento a problemática manifestada pelo espírito necessitado, evitar evocações diretas dos espíritos, cabe à direção espiritual a seleção dos desencarnados. É o que nós já explicamos aqui. Lá no início da codificação, os espíritos eram evocados de fato, eram chamados espíritos específicos para dar as suas comunicações. Hoje em dia, quem determina isso é a própria espiritualidade que está ali trabalhando com a equipe dos encarnados, orientando os trabalhos no campo espiritual para os espíritos que precisam de fato de atendimento naquela reunião específica. Então, essa fase pode ser iniciada e encerrada pela manifestação espontânea de um benfeitor espiritual e também, durante a manifestação dos espíritos necessitados, pode ocorrer simultaneamente manifestações psicográficas, vidências, entre outras. Isso também vai depender muito do tipo de mediunidade de cada médium participante da reunião. Tá bom? Na fase de encerramento, há um refazimento energético, uma prece silenciosa, uma imaginação edificante, que é proposta para os médiums participantes da mesa, uma irradiação ou vibrações mentais pelos espíritos atendidos e gratidão pelo auxílio recebido, a prece final que deve obedecer a concisão e a simplicidade e uma breve avaliação do trabalho realizado. A avaliação dessa reunião será motivo de estudo em termos específicos a ser realizado numa próxima reunião. Agora nós vamos falar da sala de reunião mediúnica. Ela deve ser isolada ou não? Ou seja, deve ser uma sala exclusiva para isso ou não? Então, nós temos que lembrar que muitas casas espíritas como nós já vimos lá no iniciozinho do nosso estudo não dispõem de espaço para todas as atividades que ela pretende desenvolver ou que ela desenvolva. Então, algumas casas elas inclusive começaram em locais como a sala de um apartamento por exemplo, a sala de um curso por exemplo. Então, como é que você vai isolar, como é que você vai ter um ambiente isolado para uma reunião mediúnica se você só tem aquele espaço para desenvolver todas as atividades que você desenvolve? Então, considerando isso, já há um consenso que não há às vezes dentro daquela casa espírita, dentro daquele centro espírita, um espaço que seja específico para isso. Então, dessa forma, manter uma sala fechada e reservada somente para essa finalidade pode vir a ocasionar dificuldades e restrição a outras atividades por falta de espaço. Ou não há nem condição de manter, como é que você vai manter? Você só tem um espaço para a sala de reunião pública, para a reunião mediúnica, é onde você faz o passe, é onde a casa existe. Então, a casa só existe porque tem aquele espaço, então é ali que tudo tem que funcionar. alguns benfeitores espirituais têm comparado o recinto destinado à prática da mediunidade, especificamente dos trabalhos de desobsessão, por exemplo, como uma sala cirúrgica, que como sabemos deve ser mantida fechada, não sendo permitida a permanência de pessoas estranhas ao serviço realizado, onde os cuidados de asepsia, silêncio, presença de pessoas em número reduzido, são imprescindíveis, o que é perfeitamente reconhecível. A grande questão é que muitas vezes nós não temos condição de fazer isso, então, normalmente o que ocorre é nas casas em que a reunião mediúnica acontece no mesmo espaço da reunião pública, por exemplo, é um dia em que não há outro tipo de atividade, ou seja, vai funcionar naquele espaço somente a reunião mediúnica, então, se vai funcionar somente a reunião mediúnica, aquele espaço será devidamente preparado somente para atender aquela finalidade. Isso seria mais ou menos uma visão de uma reunião mediúnica acontecendo, não é? Então, nós temos aqui todas as faixas magnéticas, nós vamos ver isso um pouquinho mais à frente, nós temos os orientadores de trabalho, nós temos o pessoal que dá suporte, e os médios devidamente sentados em volta da mesa para a realização do trabalho. Então, continuando sobre essa questão de ser isolada ou não, nós continuamos com as seguintes observações. Então, provavelmente, em razão dessa comparação, tenha surgido a ideia de que o mesmo procedimento deve ser adotado impreterivelmente no tocante ao local da prática mediúnica. E isso denota que nós subestimamos os recursos de que dispõe a espiritualidade superior. Nós já vimos em estudos passados sobre o passe, sobre a própria sala de reunião pública, que os espíritos cuidam para que tudo que vai acontecer ali seja devidamente orientado do ponto de vista espiritual e cuidado pelo ponto de vista espiritual por espíritos e aparelhagens específicas para que tudo aquilo aconteça. Então, não faz sentido dessa forma eu considerar que uma reunião mediúnica não pode ser efetuada, não pode ser realizada em determinado local porque aquilo não é específico para acontecer daquela forma. então, no plano físico é natural nós não temos uma noção mais precisa da atuação dos bons espíritos que assessoram as tarefas da casa espírita. Entretanto, nós sabemos que estes têm condição de adaptar e adequar os serviços levados a efeito na esfera espiritual conforme a disponibilidade dos encarnados. Então, aí a gente vai chamar a atenção novamente. Toda essa parte externa aqui são as faixas magnéticas de proteção que nós já vimos como funciona em outros estudos. Nós já vimos como isso funciona na sala de passos, nós vimos como isso funciona na sala de reunião pública, nós vimos sobre a questão do passe coletivo. Não é diferente do que acontece para a reunião mediúnica. A espiritualidade vai tratar do ambiente de acordo com a necessidade que existir para aquele ambiente naquele dia. E aqui nós trouxemos também essa figura que nós já conhecemos da limpeza fluídica. Então, a princípio nós temos aqui alguns miasmas, vamos considerar que essa reunião mediúnica vai ser realizada na sala de reunião pública, que é o que acontece na maioria das vezes mesmo. Então, o que acontece? Aqui você tem alguns miasmas, algumas questões, a espiritualidade vem, já começa a preparar o trabalho para que haja harmonização, as faixas magnéticas são devidamente dispostas nos locais onde tem que ficar, as aparelhagens espirituais que serão necessárias para a realização daquela reunião já estarão dispostas onde tem que ficar, ou seja, todo o ambiente do centro espírita dentro daquele espaço onde será realizada a reunião mediúnica será devidamente preparado. ademais, nós temos que lembrar que todo o ambiente do centro espírita, ou seja, toda a sua área de construção está permanentemente guardada pela espiritualidade. Então, não haverá falta de recurso espiritual para que seja realizada a reunião mediúnica porque não existe uma sala específica para ela. Isso é inconcebível do ponto de vista do que nós já estudamos, isso é inconcebível porque se há toda essa proteção para o passe, se há toda essa proteção para a reunião pública, por que não haverá essa proteção para a reunião mediúnica? Então, não faz sentido realmente nós pensarmos que não teria como ser em outro local se não tivesse um espaço específico. Aqui nós vemos um outro gráfico onde a gente vê como é que fica disposta realmente as faixas magnéticas para a reunião. vamos trazer aqui as legendas? Então, nós temos aqui, olha, na primeira faixa que é essa faixa mais interna, é uma faixa de isolamento e proteção dos componentes da mesa e das entidades admitidas à comunicação. Na segunda faixa que é essa maiorzinha daqui, nós temos essa faixa de fiscalização e controle das entidades necessitadas que estão fora da faixa número um, ou seja, são possíveis espíritos desencarnados que poderão ser atendidos naquela reunião. Na faixa número 3, ela está circundando todo o edifício, né, para evitar a invasão de entidades desordeiras, ou seja, toda aquela faixa magnética externa que nós já vimos que fica em volta da casa, ela permanece de forma constante cuidando do espaço espiritual daquela casa. Nós temos aqui, né, nessa, nesse quadrinho aqui, seria um, um pavilhão ou um gabinete assistencial, né, que aí contém leitos, padiolas, medicamentos, utensílios médicos, né, tudo isso sendo, sendo utilizado com a manipulação dos fluidos do ambiente, os benfeitores espirituais formam os mais vários quadros educativos, aí jardins, templos, escolas, tudo aquilo que seja necessário para atender aqueles espíritos que serão recebidos para as suas comunicações na reunião mediúnica daquele dia, né, além de utilizar, né, o ectoplasma de cada um dos médiums para que todo esse quadro plasmático possa ser formado. Então, infere-se, pois, que a utilização da sala para reunião de jovens para evangelização de crianças, por exemplo, em nada prejudicaria o trabalho que é realizado no plano extrafísico, né, por que foi usado esse exemplo? Porque o jovem, né, ele é brincalhão, ele é falador, então, a tendência é que a reunião seja um pouco mais barulhenta, as crianças também brincam bastante, então, considera, em tese, consideraria-se que isso seria motivo de desestabilização do local para atendimento dos espíritos, o que não faz nenhum sentido, porque esses espíritos, eles estão no plano extrafísico, né, e a espiritualidade entende as necessidades da casa espírita, então, se a casa espírita, ela, por exemplo, ela vai fazer um evento para arrecadar fundos para sua manutenção dentro do espaço material, a espiritualidade entende que se aquela reunião, aquele evento acontecer de uma forma sadia, que não haja nenhum tipo de perturbação inferior, e isso é um cuidado dos encarnados e da espiritualidade desencarnada que cuida daquele espaço, daquela casa espírita, isso vai acontecer naturalmente e nenhum espírito que está em tratamento será prejudicado, assim como nenhuma pessoa encarnada que está dentro daquele ambiente será prejudicada, né, porque isso é uma via de mão dupla, né, como se coloca aqui, então, a Sueli, ela continua nos colocando as observações, necessitamos compreender que os espíritos enfermos que ficam alojados no ambiente espiritual do centro estão em outra dimensão, e os mentores espirituais possuem recursos para isolar e bloquear quaisquer tipos de vibrações emitidas pelos encarnados, e desde que essas estejam de teor equilibrado, resultantes de atividades doutrinárias, só poderão contribuir na manutenção do bom ambiente. alguém poderá objetar argumentando se a reunião for de jovens, né, e estes em geral riem, fazem uma ou que outra brincadeira em meio aos estudos, mas desde quando a alegria sadia é prejudicial, né, são jovens, são crianças, mesmo nós, os adultos, nós também temos os nossos momentos de distração e de sorrir e de gargalhar, quem me conhece sabe que eu sou especialista nisso. Então, como é que fica essa situação? A gente entra num ambiente e tem que ficar sério, mudo, não pode fazer mais nada? Isso de fato não coaduna com a realidade do que acontece no centro espírita e nem com os tratamentos espirituais que são realizados por cada casa. Então, tudo vai depender da maneira como a reunião se processa, ou seja, eu estou tendo uma reunião, uma evangelização dos jovens ou uma evangelização infantil, mas tudo está se processando dentro da ordem, dentro daquilo que é esperado, os conteúdos doutrinários estão sendo passados, as questões que estão sendo estudadas estão sendo estudadas de forma sadia, de forma correta, não haverá nenhum problema, vai se manter toda a harmonia da casa, vai se manter a harmonia para a reunião mediúnica, porque no momento em que aquele espaço for utilizado para a reunião mediúnica, a espiritualidade vai cuidar para que tudo ali esteja de acordo com o que será necessário para aquela reunião. Da mesma forma que a espiritualidade cuida do ambiente onde está sendo realizado, o estudo dos jovens, a evangelização infantil, o estudo dos adultos, a reunião pública, os espaços, tudo o que acontece dentro da casa espírita que está sendo orientada para trabalho com finalidade para auxílio dos encarnados e dos desencarnados está devidamente orientada e cuidada pela espiritualidade, assim como deve estar orientada e cuidada pelos encarnados que são responsáveis por cada atividade que existe dentro da sua casa espírita. É assim que funciona. Não tem outra maneira de funcionar. Se não for dessa forma, a casa, por si só, já está desarmonizada. então é preciso rever vários conceitos e várias questões para que a harmonia de toda a casa seja restituída. Então, o contrário também é a realidade, ou seja, as vibrações dos espíritos necessitados não atingirão os que ali estão desenvolvendo as atividades mencionadas, exatamente por manterem estes um padrão vibratório de equilíbrio e desejando assim a assistência espiritual compatível que o zelo e cuidados dos benfeitores mantém. É importante compreendermos que os recursos da espiritualidade superior ultrapassam em muito a nossa precária condição, não havendo improvisações e tudo é providenciado para que a proteção do mais alto se faça presente quando nós, encarnados, administramos os centros espíritas com seriedade, com amor e fidelidade às diretrizes da doutrina espírita. Ou seja, nós estamos contribuindo para toda a harmonização do espaço o tempo inteiro para que cada atividade que seja realizada dentro da nossa casa espírita a harmonia e a ambiência prevalençam no bem e naquilo que é considerado de plano mais alto. O ambiente espiritual da reunião mediúnica. Como vimos há pouco, no caso do recinto consagrado às sessões de desobsessão, muitos espíritos necessitados e sofredores ficam alojados em seu ambiente espiritual em regime de tratamento para seu refazimento e equilíbrio. Portanto, os cuidados dos espíritos que se dedicam a preservação do ambiente espiritual da sala onde são realizados os trabalhos mediúnicos são constantes e intensos pois nada pode ser negligenciado sob pena de se comprometer o êxito da reunião. Então, grupo encarnado tem todas aquelas responsabilidades de manter os seus bons pensamentos, de contribuir com a preservação da sua alimentação, da sua higiene, tanto física quanto mental quanto emocional quanto espiritual toda aquela questão que envolve o desenvolvimento da bondade do amor ao próximo então, nós temos que fazer a nossa parte no dia da reunião a gente já tem que ter uma vigilância dobrada porque nós temos as nossas atividades do dia a dia então, não será difícil acontecer alguma intercorrência que procure fazer com que a gente se desequilibre para que a gente não chegue bem não chegue harmonizado no trabalho ou às vezes que não consiga nem chegar no horário então, médiums que são participantes de reunião mediúnica sabem muito dessa dificuldade porque acontece com bastante constância mas, de qualquer maneira, nós não podemos esquecer que a espiritualidade também está tomando conta disso a espiritualidade ela está lá cuidando do ambiente da casa espírita e ela também nos auxilia para que nós mantenhamos sempre o otimismo e a perseverança e nos mantermos vigilantes durante todo o nosso dia até que nós cheguemos no ambiente da reunião mediúnica então, esse ambiente espiritual ele é preservado nós também fazemos a nossa parte para que para que haja essa preservação além da preservação pessoal de cada um então, esse cuidado ele se faz necessário para que não se comprometa o êxito da reunião para que não haja nenhuma nenhuma intercorrência de, assim, de solução mais complexa mais complicada então, o objetivo é que nós sejamos atendidos do ponto de vista da instrução nós, os encarnados que nós consigamos auxiliar aqueles espíritos desencarnados que estão em sofrimento que possamos receber as mensagens dos nossos mentores orientando os trabalhos e que tudo isso se dê na melhor harmonia possível. No dia da reunião o local passa por rigorosa sepsia a fim de livrá-lo e preservá-lo de larvas psíquicas que são criadas por mentes viciosas de encarnados ou desencarnados de ideoplastias perniciosas que são formas de pensamentos de clichês mentais de vibrações deprimentes constituindo tudo isso os invasores microbicidas das regiões inferiores conforme esclarece João Cleófas então João Cleófas é um espírito que Divaldo ele psicografa essas mensagens no livro que é chamado depoimentos vivos isso está no capítulo 5 e ele continua dizendo que é importante ressaltar que tais invasores microbicidas contaminam o homem vigilante que apresente por sua vez pensamentos doentios descontrolados que são verdadeiras brechas ao assédio inferior resultando daí a parasitose mental ou vampirismo João Cleófas elucida que a sala mediúnica é o ambiente cirúrgico para realizações de longo curso no cerne do perispírito dos encarnados como dos desencarnados como também é o local onde se anulam as fixações mentais que produzem danos profundos nas tecelagens sensíveis do espírito além disso há a necessidade de se isolar e defender o recinto das investidas dos espíritos inferiores o que leva os benfeitores espirituais a cercá-lo por meio de faixas fluídicas visando a impedir a entrada de tais entidades assim só entrarão no ambiente aqueles que tiverem permissão dos dirigentes espirituais ou seja a casa pica com redobrada vigilância porque como você vai ter ali uma reunião mediúnica aquela luz aquele ambiente vai atrair a presença de muitos espíritos que não querem que aquilo aconteça então há o equilíbrio da espiritualidade e há o equilíbrio dos encarnados nós por nossa vez devemos sempre nos manter vigilantes evitando os pensamentos perniciosos evitando os pensamentos destrutivos ao percebermos que estamos assim deixando a nossa vibração cair entrar em oração procurar algo edificante vejam hoje nós temos a vantagem de andar com o celular e o nosso celular é assim é o nosso passaporte para o mundo então nós não podemos sequer dizer que não tínhamos um livro por perto porque é só entrar no celular e buscar alguma leitura edificante para conseguir retomar a condição da harmonia a sala mediúnica com quanto seja limitada no seu espaço físico no outro plano apresenta-se adimensional já que se amplia de acordo com a necessidade permitindo abrigar um número muito grande de desencarnados que são trazidos para tratamento para esclarecimento para aprendizagem seria como se o ambiente físico estivesse sem as paredes e sem o teto e superposto a este um recinto amplo às vezes como se fosse um anfiteado o que acontece haverá naquela reunião uma quantidade X de espíritos que serão atendidos que terão as suas comunicações recebidas pelos médiuns presentes um outro grande grupo de espíritos desencarnados estarão no local presentes ao que está acontecendo ali sendo tratados mas não de forma efetiva na mesa da reunião mediúnica mas sendo tratados de forma assim como se fosse de fato num teatro mesmo eles estão sendo atendidos individualmente pela equipe dos espíritos desencarnados ajudando a colaborar a melhorar toda essa questão necessária para o refazimento de todos eles eu peço desculpas pelos cães gente mas se eu trancá-los lá fora fica pior em outros momentos nota-se que existe como uma ligação com outros ambientes dificilmente explicáveis para quem não tem essa percepção apresenta ainda mobiliário próprio inclusive marcas nas quais são transportados ou repousam espíritos em sofrimento bem como aparelhos instalados pela equipe espiritual de acordo com a necessidade das tarefas e aí seria mais ou menos essa visão aqui aqui seria a sala física onde está acontecendo a reunião com os médiums o dirigente do trabalho a equipe de apoio a equipe espiritual que fica mais próxima desses médiums que estão aqui na mesa e vai se abrindo esse ambiente para um campo que a gente que não tem evidência não consegue enxergar não consegue perceber seria mais ou menos isso nós vamos agora trazer uns itens do livro nos domínios da mediunidade que foi psicografado pelo Francisco Cândido Xavier é um dos livros do André Luiz então essas mensagens que nós vamos ler aqui tem coisas que foram ditas por André Luiz e outras coisas que foram ditas por Aulus que é o espírito que era responsável por aquela equipe de trabalho nesse livro então ele coloca aqui entramos aqui ele vai falar do ambiente espiritual ainda falando do ambiente espiritual da reunião mediúnica então entramos grande mesa ao centro de vasta sala encontrava-se rodeada de largo cordão luminoso de isolamento em derredor reservava-se ampla área onde se acomodavam quantos careciam de assistência encarnados ou não área essa que se mostrava igualmente protegida por faixas de defesa magnética sob o cuidado cauteloso de guardas pertencentes à nossa esfera de ação é importante fazer uma observação aqui sobre os encarnados porque esses encarnados eles podem estar sendo levados a esse tratamento pelo desprendimento do sono uma vez que nós já colocamos que as reuniões mediúnicas elas normalmente são reuniões fechadas onde só participam de fato aquelas pessoas que fazem que integram aquele grupo mediúnico muitas vezes a gente escuta a presença de encarnados na reunião mediúnica muitas vezes eles estão sendo levados ali naquela reunião pelo desprendimento do sono então não é incomum pode acontecer quanto aos fluidos de natureza deletéria não precisamos temê-los recuam instintivamente ante a luz espiritual que os fustiga ou desintegra aqui é Aulus fazendo esse comentário para o André Luiz cada médium possui ambiente próprio e cada assembleia se caracteriza por uma corrente magnética particular de preservação e defesa ou seja tudo ali é trabalhado de acordo com o que vai acontecer naquela reunião naquele dia quem determina isso? A equipe espiritual que é responsável pelo trabalho então essa figura que é a nossa companheira desse estudo aqui aqui nós temos uma outra visão que seria uma faixa de proteção individual para cada médium além da faixa que compõe todo o espaço uma faixa de proteção para cada médium e aqui o que acontece mais ou menos em volta de toda a mesa porque as energias elas estão ali circulando e elas estão coesas dentro daquele trabalho trago uma sugestão para a leitura que é o capítulo 43 do livro Os Mensageiros esse livro ele traz aqui esse capítulo que é o antes da reunião aqui André Luiz explica bem o que acontece tanto do ponto de vista espiritual quanto do ponto de vista dos encarnados essa reunião acontece na casa de Dona Isabel e aí ele mostra ele conta como é a preparação do ambiente físico e a preparação do ambiente espiritual então eu sugiro a leitura desse capítulo do livro Os Mensageiros de André Luiz também psicografado por Francisco Cândido Xavier colocamos aqui a bibliografia que nós usamos para o estudo desse mês nós trouxemos o livro dos médiuns trouxemos do site Bíblia do Caminho várias informações importantes do estudo e prática da mediunidade no programa dois que tratou do módulo de estudo número um e do módulo de estudo número dois o livro Reuniões Mediúnicas do projeto Manuel Filomeno de Miranda que é com ele que nós começamos o nosso trabalho um livro muito bom muito esclarecedor o livro Nos Domínios da Mediunidade que falamos há pouco e aqueles slides as imagens sobre as etapas da reunião mediúnica que é exatamente sobre estudo de mediunidade estudo e prática do programa dois no módulo um Chegamos então ao final de mais um estudo trazendo uma frase de Chico Xavier A mediunidade pode manifestar-se através da pessoa absolutamente inculta mas os bons espíritos são de parecer que todos os médiums são chamados a estudar a fim de servirem com mais segurança Gente é imprescindível estar estudando A prática da mediunidade ela depende também que o médium se instrua para que ele possa ser um instrumento cada vez melhor tanto para ele quanto para a espiritualidade Então é muito importante que cada um de nós sempre tenha consciência de que o estudo é fundamental não foi à toa que recebemos a seguinte mensagem espíritas amai-vos e instruí-vos No próximo mês nós estaremos estudando o capítulo A Equipe Espiritual Vamos agora encerrar aqui interromper o nosso compartilhamento encerrando o nosso trabalho agradecendo a cada um de vocês que nos assistem desejamos desejamos que sejam nos trazidas dúvidas ou algumas complementações através dos nossos canais no GRESG nós estamos à disposição para responder qualquer questionamento qualquer dúvida e fazer uma boa reflexão a fim de tudo aquilo que nós estudamos nesse capítulo que foi bastante enriquecedor agradeço muito muito a presença de todos vocês e até o mês que vem com o próximo estudo